CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano Unigrã Capital, parceira em todos os momentos, venha para melhor. Unigrã, Saraiva de Resende, conheça o edifício Gibran, o empreendimento mais que completo e Unicred, escolha Unicred Cidade Morena, a sua instituição financeira cooperativa. Política em Destaque, com a Dilson Trindade. O cenário político de Mato Grosso do Sul pode mudar muito até abril, com partidos seguindo rumos diferentes na corrida presidencial. Estamos vendo a deputada federal Rose Modesto saindo do Ninho Tucano para entrar em um partido com vínculo bolsonarista para enfrentar o candidato do PSDB, ainda seu partido na sucessão estadual. Há ainda a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sendo pressionada a largar o plano de concorrer ao Senado para ser vice do presidente Jair Bolsonaro, o ex-senador Delcídio do Amaral, que foi um dos grandes líderes do PT, se convertendo ao bolsonarismo, e bolsonaristas aderindo em peso ao PSDB na disputa pelo governo do Estado. A Dilson Trindade, que hoje inclusive participa aqui nos estúdios da CBN com a gente, está aqui na bancada, e eu começo te perguntando qual quadro político está sendo pintado para a sucessão estadual. Estamos vendo rivais na sucessão presidencial se unindo em Mato Grosso do Sul na disputa ao governo do Estado. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Pois é, Dani, a política é dinâmica, né? Realmente, se tem uma palavra que define bem... É o dinamismo da política, sabe? E como diz aquele ditado, em política nada é impossível. Imagina só, a cautelosa e sempre metódica deputada federal Rosa Modesto, que ela sempre gosta de esconder o jogo, ela não gosta de se expor antes, ela gosta de demorar. Demora muito para tomar uma decisão. Já está mostrando o rumo que irá tomar nas eleições desse ano. Ela, inclusive, anunciou, né? É, anunciou. Que seria candidata pela União Brasil antes de oficializar a ida para a União Brasil ainda no PSDB. E ela anunciou essa, né? Anunciou que estará deixando o PSDB para entrar na União Brasil, que nasceu ontem, né? Que foi ontem à noite, né? Forte, com muitos milhões de reais em caixa. É muito dinheiro. Hoje, Rose já se filia ao novo partido com a missão de concorrer ao governo do Estado. Olha só, ela já entra no partido com essa missão. Ela não entra nem como uma soldada, vai entrar já como oficial. É pré-candidato ao governo. Já é pré-candidato ao governo do Estado. Até pouco tempo atrás, Rose era uma das grandes estrelas do PSDB e estava mesmo, indiretamente, envolvida. Olha só, envolvida na consolidação da precandatura do secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Rídeo, ao governo do Estado. Agora ela decide mudar o rumo para enfrentar Rídeo e outro se vai na corrida eleitoral. Temos também a pressão do Centrão para a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, ser vice do presidente Jair Bolsonaro. Isso foi destaque nesta semana na imprensa, né? Corre nos bastidores que ela gostaria mesmo de ser candidata ao Senado, né? Exatamente. Mas a vice não faz parte dos planos dela. E nem de Bolsonaro. Ela quer mesmo ser candidata ao Senado. E o presidente já deixou claro isso já nas reuniões com o próprio deputado do Centrão. Prefere o general Braga Neto, ministro da Defesa, para ser companheiro de chapa. O que o Bolsonaro não quer, ele não quer um político na chapa dele. Ele quer um militar que é disciplinado, tudo, como ele já disse. Entendeu? Que se tivesse colocado um político como vice dele, ele já tinha sofrido processos de impeachment, né? Entendeu? Como está o general Mourão lá, é um cara militar, disciplinado, aquelas coisas todas. Não vai fazer manobra nenhuma... Não vai dar um golpe, porque eles falam em entre aspas, né? Não quer alguém que possa aparecer mais que ele, né? Exato. Porque um político, ele é articulado. O político pode ser articulado com a Câmara dos Deputados, entendeu? E derrubou o presidente. O vice derruba o presidente. Geralmente derruba. E como derruba, hein? Ele quer alguém sob controle, né? Exatamente. E a ida de Rose Modesto à União Brasil não era mais fato novo. Desculpe. Quer complementar alguma coisa antes dessa próxima? Outro dado curioso nesse novo cenário político é a posição do ex-senador Delcio do Amaral, presidente regional do PTB. Ele foi um dos grandes líderes do PT do país. Todo mundo foi líder da bancada do PT. Ele foi o presidente da CPI dos Correios, né? Que apurou o mensalão. Enfim, ele... Com o trabalho dele, inclusive, muitos petistas foram parar na cadeia. Inclusive, o José de Seu, né? E ele depois chegou sem preso. Teve o mandato cassado. Ficou um tempo recolhido. E de grande amigo e aliado, era muito aliado ao Lula, virou inimigo de Lula. E hoje, virou bolsonarista. Da esquerda foi pular para a extrema-direita. Entendeu? Depois você vê como que a política é dinâmica. Certo? E deu certo e tem o plano agora de disputar uma vaga de deputado federal. A ida de Rose, modesto, à União Brasil, não era mais fato novo. A presidente do PSL, senadora Soraya Troni, que anunciou, inclusive, aqui na CBN Campo Grande, a filiação da deputada federal e do plano de ela ser pré-candidata ao governo do Estado. O que muda com essa filiação, Adilson? Pode mudar, viu, Dani, a trajetória da ministra da Agricultura, Teresa Cristina. Isso pode mudar a trajetória dela. Ela tinha pedido ao presidente nacional do DEM, a CM Neto, para assumir o controle da União Brasil e Mato Grosso do Sul. Porque a fusão do DEM com o PSL transforma esse partido com o maior tempo de televisão e com muito dinheiro para gastar na campanha eleitoral. E os comandos estaduais seriam divididos entre esses dois partidos que se juntaram nessa fusão. A ministra tinha interesse muito grande para esse novo partido. Só que com ela no comando, a União Brasil não teria candidato a governador. Ou seja, não teria candidato a governador. Hoje tem, hoje, que é a professora Rosi Modesto. O novo partido poderia ser levado a apoiar Eduardo Rida ao governo do Estado. Mas ela mesmo sabia da dificuldade de tirar a senadora Soraya Tronic do comando da União Brasil. Ela conta com a... Ela, ela, digo a Soraya, tá? Conta com o apoio do presidente nacional do novo partido, Luciano Bivar, que já tinha bancado a senadora da presidência regional do PSL para continuar para comandar essa União Brasil e Mato Grosso do Sul. Com a filiação da Rosi Modesto, as portas para o plano eleitoral da ministra se fecham. Só se ela reavaliar sua posição de não mais apoiar Rida e seguir na União Brasil com os demais democratas. A senadora Soraya Tronic declarou também aqui na CBN que as portas da União Brasil estão abertas para a ministra Tereza Cristina ser candidata ao Senado. Seria uma chapa majoritária de mulheres. E a ministra não aceitaria essa proposta? Eu já disse inúmeras vezes aqui, viu, Dani? Que em política nada é impossível. Mas hoje, hoje, no cenário de hoje, o compromisso da ministra Tereza Cristina é concorrer ao Senado na chapa encabeçada por Eduardo Rida. Há um compromisso já com o PSDB. Tanto é que a Tereza Cristina, ela tem, inclusive, ela colocou em cargos estratégicos no governo, pessoas ligadas a ela. Está no governo do Estado hoje. Entendeu? Então, neste caso, ela não seguiria com a União Brasil e se filiaria ao PP, comandado por ministro chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Os dois já conversaram muito sobre essa filiação. Inclusive, Bolsonaro conversou com a Tereza Cristina e conversou com o Ciro Nogueira sobre a filiação. E no PP, que é o Partido do Centrão, junto com o PL, um dos dois principais partidos do Centrão, que é o Comando do Centrão, ela poderia ser vista de Bolsonaro ou cadastro do Senado em Mato Grosso do Sul numa aliança com o PSDB. Veja só como é a política, né? Um dos principais aliados de Bolsonaro, o PP, no palanque do PSDB aqui em Mato Grosso do Sul. Como é sabido, os tucanos querem tirar Bolsonaro do Planalto com o governador de São Paulo, João Dória. Só a política mesmo, para juntar os diferentes em alguns estados. Lógico que os bolsonaristas atrelados a Rídeo não irão subir no palanque de Dória aqui no estado, né? Você falou sobre os bolsonaristas atrelados ao tucano Eduardo Rídeo, mas a União Brasil também está infestado de bolsonaristas. Como eles ficarão na corrida presidencial? A União Brasil já nasceu já rachado, viu, Dani? Por causa da corrida presidencial. Isso, inclusive, é um assunto que já foi amplamente debatido. A imprensa nacional já deu grande destaque nesse caso, né? Por exemplo, o presidente do novo partido, Luciano de Bivar, ele só foi excluído para ser o presidente da União Brasil porque o PSL era maior que o DEM. Então ele ficou com o cargo principal e o ACM Neto, o presidente do DEM, ficou como secretário-geral, né? Como o segundo cargo mais importante. O Luciano de Bivar está trabalhando para filiar o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, para disputar a presidência da República. Mas outra banda do partido liderada pelo ACM Neto é contra a candidatura própria e contra a aliança. aliança, ele tem medo de vínculo com o presidenciável possa prejudicar a sua eleição de governador da Bahia. Por que o ACM Neto fala isso? Porque ele não quer ninguém bater no Lula. Porque se bater no Lula, ele não quer nem bater no Lula. Aí o que acontece? Pode beneficiar lá o Jacques Wagner, né? O senador Jacques Wagner, da disputa ao governo da Bahia. Ele não quer isso. Então, vamos... E a hora que ele é adversário de Lula. Ele não quer bater no Lula lá. E não é segredo também, para ninguém, que muitos bolsonaristas ficaram na União Brasil com o compromisso de não apoiar qualquer candidato lançado para o novo partido. Eles querem Bolsonaro. Isso foi feito um acordo, inclusive, na União Brasil. Olha, libera a gente para apoiar o nosso candidato. Tá bom. Isso pode acontecer em Mato Grosso do Sul. E em Mato Grosso do Sul temos alguns exemplos de bolsonaristas que poderão ficar na União Brasil com o compromisso de apoiar a reeleição de Bolsonaro. E, por falar em bolsonarista, estava conversando agora há pouco com o coronel... com o coronel Davi. Essa semana está sendo esperado. Pode ser chamado para o Bolsonaro para discutir a filiação dele ao novo partido de Mato Grosso do Sul. Mesmo na União Brasil. Ele falou que ele não entra. É aquele caso que a gente já falou, né? É o capitão mandando no coronel. Em política tem disso. Adilson, muito obrigada pela sua participação. Vamos falar muito de política nesse ano de 2022 aqui na CBN. Tem muita coisa para falar. Tem sim. Bom dia para você. Bom dia para você. Um abraço a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran. Saraiva de Resende. Conheça o edifício Gibran. O empreendimento mais que completo. E Unicred. Escolha Unicred. Cidade Morena. A sua instituição financeira cooperativa. Operativa. O empreendimento mais que o Brasil.